Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar sobre Estou no Caminho Certo? Colocamos esse título propositalmente para chamar sua atenção e vamos dizer porquê. Entendemos a essa altura que certo ou errado são formas de julgamento pessoais, nossas, subjetivas. Veja que tudo aquilo que é errado é passível de punição. Significando que aquilo é imprevisto, algo indigno da minha atenção ou do meu amor, da minha carisma, etc. Nesse ponto a gente entende que isso convém, isso não convém. Já casa junto com o versículo bíblico. Tudo é permitido, mas em tudo convém. Enfim, por que a gente está falando sobre isso agora? Porque existem atitudes, pensamentos, palavras, coisas que nós fazemos que muitas vezes a gente pode parar para pensar Isso aqui está certo? Está errado? É bem ou mal? Como que funciona isso? Temos vários termômetros para classificar essas questões. Veja que quando a gente trata esses assuntos de certo ou errado, nós estamos evitando tratar dessa maneira Justamente porque assim, vamos supor, você está assistindo esse vídeo e aí a gente está falando uma coisa aqui Ou qualquer outro vídeo que seja E aí a gente conclui Nossa, estou fazendo a coisa errada De certo modo, a gente se sente lá no íntimo Poxa, mano, estou fazendo um negócio A gente meio que se sente mal com aquela situação Então veja que para o universo, para o multiverso, tudo é válido Tudo que nós fazemos, tudo que nós vibramos, leva a algum lugar, sobre alguma condição Então veja, além de certo ou errado, é onde isso nos leva E a gente quer trazer para você essa consciência De olhar para o que você está fazendo E se tiver a dúvida, para questionar, para ter esse termômetro, né? E isso está fazendo bem? Para quem? Está fazendo bem só para mim? Está fazendo bem para as pessoas? Para as situações? Para os animais? Para o planeta? Quanto mais bem isso faz, mais amor isso tem E se isso tem amor, isso tem um objetivo Isso tem um amparo Então a gente recebe ajuda Veja que assim, se você parar para prestar atenção no seu dia a dia Na sua semana, no dia que seja Você pode perceber que existem coisas que acontecem que a gente não tem controle, né? Se a gente viu, aconteceu E foi uma fluidez tão incrível que a gente fala Cara, se fosse combinado não daria tão certo Porque você vê, quem foi que fez aquilo? Foi o universo Ele fez porque ele nos amparou diante de uma situação amorosa que nós tínhamos Sobre alguém ou sobre alguma coisa Do contrário, quando a gente quer medir o que vamos dizer Como dizer, que a gente quer que seja do nosso jeito Para atingir aquele resultado Nós estamos sendo egoístas, né? Eu quero que seja do meu jeito Então eu castro o universo de me ajudar Nisso que eu estou fazendo Eu quero fazer tudo sozinho E quando a gente faz isso A gente sofre Porque o universo, ele conhece as pessoas Ele conhece as situações Ele sabe o que ele tem que fazer O que ele tem que puxar Como que vai acontecer daquele jeito Quando vai acontecer E nós, na nossa limitação individualizada Nesse momento Como que a gente vai ter essa percepção? É quase impossível Mesmo se você tiver uma mediunidade aflorada No estado de meditação Ainda assim é difícil Porque a nossa mente Ela é muito barulhenta normalmente, né? Então a gente tem que puxar a atenção para isso O que eu vou fazer? Até onde que esse bem vai chegar? E aí a gente vai medindo por essas coisas Veja que quando a gente para para pensar nisso Pode ser natural que a gente pense Eu vou me esquecer? Eu vou deixar de pensar em mim? Vou pensar só no outro? Aí depende Qual é o propósito? Se a gente tem o propósito De ter um retorno, né? Ah, vou fazer o bem Mas, né? O universo Eu estou fazendo o bem Eu quero receber o meu também A gente vê que aí Há um interesse individual Então não tem amparo nisso Novamente Cai no sofrimento A gente tem que procurar Doar o que a gente pode Da maneira que a gente pode Você tem uma quantidade X? Dá aquela quantidade X E isso é difícil Da gente acreditar Da gente fazer E aí a gente cai No outro complexo de crença Que é a forma que a gente foi criado, né? Cuidado com isso Não faz aquilo Ó, as pessoas só fazem você sofrer Ó, não vai confiar nos outros Então isso tudo vai entrando na mente Da criança Vai formulando aquilo Nossa, ela cresce com medo Ela não pode fazer nada Que ela já, né? Fica preocupada Só começa a perguntar E se isso daqui Isso daqui Isso daqui É dúvida, né? Ficar na dúvida é perguntando Há problema nenhum nisso Realmente A gente tem que pesquisar O que a gente está fazendo Pra gente saber Até onde isso vai nos levar Só que quando é um exagero A gente enxerga Que aí é um distúrbio De pensamento, né? Então hoje no planeta Terra A gente pode ser o que a gente quer Diante das possibilidades Que nós temos Esse conseguir É algo que o universo Proporciona à consciência Que opta por alguma coisa E veja que Essa realização Dependendo da forma que acontece É dependendo por quê? Por cada vibração Que esse indivíduo está vibrando Porque falando da questão De relacionamento E o de trabalho A gente tem um querer, né? Ah, eu quero Um relacionamento tal Eu quero um emprego tal Aí, pô Esse querer É um objetivo nível 8 Dando um exemplo assim Só pra ficar Não pra entender E aí Ok Qual é o nível Da consciência Da pessoa Que está solicitando isso? Aí isso vai sendo percebido, né? Ah, reclama muito Fofoca muito É muito assim Tem um efeito zenão Fica lá toda hora querendo E não deixa o universo trabalhar Então isso tudo vai pesando A consciência E veja que Além da questão Se é certo ou errado Se é justo ou injusto É polaridade É vibração É incompatível Então o que vai acontecer? O universo vai entender Aquela pessoa tem um anseio Só que o saldo dela É insuficiente pra aquilo Ela vai ter um evento Mas se baseando naquilo Que ela pode entregar Porque imagina, por exemplo Você é uma pessoa que Ama muito Vamos dar um exemplo Ama incondicionalmente e tal As pessoas falam que você é boba, etc Aí uma outra pessoa Está querendo atrair Uma pessoa que ama ela totalmente e tal Aí o universo Atrai você perto dela Se essa pessoa For incapaz De entregar pra você Minimamente Que seja O nível que você está É sofrimento É muito sofrimento E o que acontece? Isso iria desencorajar As pessoas a evoluir Então por isso que é importante Que a gente se lembre É do empenho Que a gente dá pras coisas Que se a gente for analisando Todas as questões Que nos rodeia O que nós temos a fazer É agradecer de verdade Porque Falar Tá, eu estou pagando O que eu estou comendo Mas eu estou tendo o que comer Ah, eu estou pagando Pela essa casa Acontecer Então como que a gente pode Exigir de alguém Uma conduta Que ela mal sabe que existe Né Então Ingredientes importantes É ter paciência Consigo mesmo Entender que Gente A gente tropeça A gente cai Tem um momento que a gente faz As coisas que a gente fala Nossa Pra que que eu fiz uma coisa dessa Acontece Normal Acontece Está acontecendo ótimo A vida está subindo e descendo A gente aprende a surfar nisso Né Bom Vamos ficando por aqui Esperamos que você tenha gostado Procure seguir o coração A sua intuição Veja até onde isso alcança Até onde isso vai Pra conseguir medir Os seus feitos E conseguir modificar E melhorar sempre Aquilo que precisa ser melhorado Beleza? Até a próxima